Fogo de Roma! Seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Hoje eu estou aqui com todo esse acervo da Volkswagen. Pois é, eu vim aqui até a fábrica da Chieta para conhecer o Gol Last Edition que você vai ver em alguns dias neste canalzinho de YouTube. Olha ele aqui, ó. Preço de? Você vai ver só lá no canal. Vou falar agora não, mas agora eu vou te mostrar tudo o que eles separaram para esta ocasião especialíssima da última edição do Volkswagen Gol. Esse acervo está aqui na fábrica da Chieta em São Bernardo do Campo e tem não apenas todas as gerações do Gol. Tem também, simplesmente, o maior acervo de uma marca que eu já vi em todos os tempos. Eu estou quase 20 anos nisso aqui, nunca vi nenhuma outra marca fazer uma amostra e mostrar um acervo desse. Tão refleto de coisas. Vamos dar uma olhada? Hoje é aquele videozão que você conhece, né? Som ruim, sem vinheta e sem bomba, mas com informação a dar com pau. Vamos começar ali pelo começo, né? Primeiro veículo produzido no Brasil. Volkswagen Kombi Corujinha, daquelas que você consegue abrir até o vidro dianteiro. O vidro dianteiro basculante. Aqui o nosso querido Bob Sharp. Olha ela aqui. Produzida a partir de 1959, se eu não estiver enganado. Aqui aberta. Dá uma olhadinha na simplicidade e na rusticidade, né? Projeto dos anos 30. A Kombi dispensa apresentações, né? E essas corujinhas aqui estão valendo grana demais. Muita gente comprando esses carros, reformando e mandando para o exterior. E para a época era mesmo uma revolução, uma combinação de carro de passeio com carro de transporte. Dá uma olhada, ó. Olha que legal. Olha que legal. O pessoal fala de SUV de sete lugares. Aqui a gente tinha um SUV de três, seis, nove lugares no mínimo. Se fosse criança, aí umas vinte e duas. É. Quem foi para a escola de perua nos anos 80 sabe do que eu estou falando. Não tinha nenhuma dessas vãs bonitonas do Cato, Master, Jumper, Transit, Sprinter. Era todo mundo de combosa ou de busão feito em um chassi de um 1313. Legal, né? Isso aqui é realmente uma raridade. Não tem ninguém que curte a indústria automotiva, que gosta da história do automóvel, que não fica embasbacado quando vê uma Kombi dessa, nesse estado de conservação maravilhoso. Aqui temos também o glorioso Joseph of The Last Bed. O Zé do Caixão. Isso mesmo chamado também de Volkswagen Sedan, né? Podia ser chamado assim. Ou Volkswagen 1600, apenas. Aqui um exemplar que eu acho que eu já mostrei em outra oportunidade para você. Aqui, ó. Muito novo, muito zero, muito conservado. Outro carro que é uma raridade você encontrar nesse estado de conservação. Apesar de ser um sedã, o motor era assim, continuava aqui atrás. Mas, como todos esses Volkswagen feitos a partir da plataforma do Volkswagen Fusca. Aqui a TR, aqui o Porsche dos pobres. Brincadeiras à parte, era a primeira tentativa aqui no Brasil de um cupê, né? Tinha um detalhe aqui, uma caída rápida, um Fastback Nacional. Podemos chamar assim? O Fastback Nacional? Era o carro de quem queria um pouquinho mais de jovialidade e esportividade frente a carros que existiam como Fusca, Variant, Zé do Caixão e aí a TL. Teve também, baseado na TL, o TC feito pela Carmanguia no Brasil. Também fez bastante sucesso e até mais raro que a TL. Mas veja que por dentro é exatamente como é o Zé do Caixão, né? Os detalhes de painel, de rádio, de volante. Os bancos são diferentes aqui. Mas a gente está... Eu não sei nem se aqueles bancos do Zé do Caixão são originais. Porque a gente está com aquele curvinho. E ali a gente tem um couro um pouquinho mais claro. Mas também, igualmente, impecável o TL 1600. Que está aqui no acervo da Volkswagen. Vamos ver, vamos virar pra cá um pouquinho. Isso, peraí. Aê. Impecável, impecável na originalidade. Vamos cronologicamente. A gente já passa aqui pela Variant 2. Mas temos aqui ele. SP1. Rapaz, pensa num carro raro. SP1. Eu só tinha visto um acervo de SP1. Vi uma vez. Lá em Araxá. Você que acompanha esse canal, viu o evento de carros antigos que eu retratei por lá. Esse aqui é o SP1. Foi feito entre 72 e 76. Na verdade, o SP1 era o carro com motor 1.6, dupla carburação. E o SP2 era com motor 1.7 também, dupla carburação. Segundo algumas publicações mais respeitadas do mundo. Esse aqui é o Volkswagen mais bonito de toda a história. O Mercedes-Benz AMG GT, que não nos deixa mentir, não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Esse carro também está num estado de conservação espetacular. Despertando suspiros por todos que passam aqui pelo acervo Volkswagen. Posição de dirigir com as pernas esticadas. Era um negócio maluco pra época, né? Porque você só tinha isso em carros meio que fora de série. Então, tendo isso vindo de uma marca, né? Sem ser feito na lata, aqui ó. Na lata, era difícil. E o SP1 e o SP2 cumpriram esse papel. Criação de Silvio Piancastelli. Aqui também temos ela, a Brasília. Essa aqui é conhecidíssima aqui nesse canal. Já passou por aqui. Quem me acompanha pelo Instagram também já viu bastante. É uma das Volkswagen Brasília menos rodadas da história. Porque é do último modelo, né? Que saiu da fábrica nesse verde mármore. E veio pro acervo. Já pensando no acervo, né? Da Volkswagen. Quando eu andei com ela, ela tinha 417 km rodados. E só roda aqui. De um pavilhão pro outro. Aqui a Variant 2. Tínhamos a Variant. Primeiro com aquela cara chata. Não aquela do TL. E sim a do Zé do Caixão. Depois tivemos a Variant com a cara do TL. E depois tivemos essa aqui que era um pouquinho mais longa. E em algumas versões também usava o motor do SP2. Era um carro com porta-malas e motor atrás. Vai vendo. Tinha um bom espaço pra molecada zoar aqui. E também dava pra esquentar o bumbumzinho das crianças. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui debaixo. A tampa tá fechada. Mas enfim. Isso aqui esquentava, hein rapaz. Mas a molecada se divertia. E tinha também, obviamente, o porta-malas lá na frente. Que era o verdadeiro porta-malas dos Volkswagen. Feitos na base do Fusca. Aqui. Aqui temos também. Vou pular um pouco a cronologia. Que a gente tem um Fusca Cabriolet. Que eu achei uma configuração mais ou menos. Feito pela Sulan, né? Em cima do Itamar isso aqui. Eu acho que foram 3 modelos ou 4 feitos. E conversível, é. Não sei se é a melhor. A melhor configuração dos conversíveis que eu já vi de Fusca. Tinha o volante de... Acho que esse volante era de Santana. Ou de Voyage L. Couro em tudo, né? E a capota de lona aqui. Não sei se essa é a melhor escolha pra mostrar um Fusca Cabriolet. Mas ele tá aí. Considerando a indústria nacional, né? Carro feito no Brasil. 93 a 96. E também executado esse serviço no Brasil pela Sulan. Aqui o verdadeiro Itamar. O carro que mudou um pouco a trajetória do Fusca, né? Ele tinha parado de ser feito em 86. Votou em 93 por uma canetada do presidente Itamar Franco. E se mostrou bisoleto demais. Perto até de carros que não eram nada daquilo. Como o Uno, como o próprio gol. Nessa época ainda era um gol quadrado. Mas aí chegou o Corsa, né? Pela GM em 1994. Na linha 95. E tirou um pouco da... Sei lá. Ninguém ia comprar um Fusca depois de andar no Corsa. Depois de andar até no Uno. Em 96 chegou o Palio. Então o Fusca aqui cavou a última cova. Porque ficou claro que a indústria tinha evoluído muito pra continuar vendendo um carro desses. Mas, pros puristas, foi maravilhoso, né? Muita gente aproveitou pra reeditar o seu prazer e a sua paixão pelo Fusca. Que havia parado de ser produzido nesta geração aqui de 1986. Esse aqui, um dos últimos Fuscas feitos na linha de montagem da época, de 86. Não sei se esse aqui é um série ouro, mas enfim. Aqui, ó. Pra você ver como ele era. Painel. Volantinho. E os bancos de gol. Esse aqui tá muito impecável. Muito, muito, muito. E tem ali 4.251 km rodados apenas. Só pra você ter uma ideia, vamos lá também no Itamar. Pra você ver que as mudanças quase não existiam, né? Já tinha passado sete anos do fim da produção. Mas eles ainda tinham os gabaritos. E aí, assim ficou. Ó os bancos aí. Pouquíssimas diferenças. Do último de 86 para o de 93 barra 94. Esse aqui tem 326 km rodados. E tá aqui também no acervo da Volkswagen. Agora vamos falar de carros que eu adoro. Paraty GLS. Aqui, já. Uma das últimas com a versão quadrada, né? Frente chinesinha. Volante 4 bola. Bancos Recaro. Que, como essa aqui era a versão mais cara da Paraty. Era meio que obrigatório e mandatório ter os bancos do GTI e barra GTS. Aqui à frente. Essa frente foi reestilizada em 91, né? Essa aqui deve ser uma versão 1993. E tinha as rodas que você tinha visto no lançamento do Gol GTI em 89. E aqui, ela se apresenta assim, porque também o Gol GTI começou a ganhar, o GTI e GTS começaram a ganhar as Orbital. E essas rodas passaram para a Paraty GLS 1.8S. Aqui, um Voyage GL. Eu gostava muito dos Voyages Super. Mas aqui temos o Voyage GL. Motor 1.8 e aqui aquele monocromático, né? Marrom por fora e beijinho por dentro. Era uma coisa que existia muito na época. A Santana tinha bastante disso também, né? Aqui, ó. A gente tem um Voyage GL tipo exportação chamado Fox Sedan. Duas e quatro portas. Ele era exportado para os Estados Unidos, é. A gente fabricava aqui e exportava para lá. Aqui os parabarros. Mas por dentro era tudo igual. Aquele volante que eu te falei lá, ó. Daquele Fusca conversível, é do Voyage GL exportação. Aí. Em algum outro setor aqui, a gente também tem uma Paraty. Chamava de Fox Wagon. Também era modelo de exportação. Todos esses que tem esses piscas no para-choque, são para o mercado americano. Aqui, o filho da Auto Latina, feito na base do Escort. Quando Ford e Volkswagen se juntaram aqui em São Bernardo. O Apollo também marcou época junto com o Verona. Eram os carros, entre aspas, médios da Volkswagen. Também tinha uma diferenciação aqui por dentro. Eram carros melhor acabados. Dá uma olhada no veludo aqui na porta. Era carro dos boys. O painel também era um pouquinho diferente. Volante diferente. E a construção do painel também diferente. Eu disse carros médios porque os grandes eram estes. Santana, lançado em 84. Aqui na versão EX de 1990. O Oconcur de luxo e sofisticação que você tinha no grupo Volkswagen à época. Todo diferente, né? O logo era aqui embaixo. Rodas BBS. Que depois iriam aparecer novamente no Gol GTI 93 e 94. Aqui, ó. O painel de instrumentos. Com instrumentos vermelhos. Ele também era 2.0 com injeção eletrônica. E um ótimo câmbio de cinco marchas. E bancos recaro de couro. É. Bancos recaro de couro. Lindo esse carro, tá? Lindo, lindo, lindo. Não tão lindo quanto esse Passat Pointer. Que saiu da linha de produção. Diretamente para o acervo. Lá em 1988. GTS Pointer. Até a chegada do Gol GTI. Era considerado o máximo em esportividade que você tinha. Na linha Volkswagen. Misturava luxo e esportividade. Um pouco mais de espaço interno, né? Porque ele conviveu mesmo com o Gol GT. E também com o Gol GTS a partir de 87. A chegada do Gol GTI como topo de linha desses esportivos. Fez com que não houvesse mais sentido em manter o Passat Pointer. Esse carro maravilhoso, velho. Que carro maravilhoso. Bancos recaro também. Vê que todos os recaro de cada carro era de um tipo, né? Com linhas vermelhas, com linhas cinza, com um salpicado meio colorido. E as famosas Snowflakes. GTS Pointer. Maravilhoso esse carro tá sinceramente. Chegar no acervo e não reparar nesse Passat é brincadeira, é piada, viu? Bom, aqui temos mais filhos da Autolatina. Pointer GTI. Tinha um problema com o câmbio que não era muito bom, muito bem acertado. Motor 2.0 com injeção eletrônica. Mas o câmbio acho que era Ford, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, escreva aí nos comentários. Também foi mais um fruto da mal fadada parceria Autolatina. Aqui, Saveiro Bolinha. Um clássico das ruas. E aqui temos também Logos. Que também era um outro produto da mal fadada Autolatina. Que por dentro, Logos substituía, na verdade, né? Fazia, às vezes, do Apolo. Mas não deu muito certo, não. Não vendeu tanto assim. Apesar de algumas inovações, ele não foi um exemplo de como a Volkswagen se deu bem. Na verdade, foi bem o contrário. Aqui, Gol VX. Você vai ver na nossa reportagem. Aqui, Gol GTI. Que você também vai ver na nossa reportagem sobre o Gol Last Edition. Tem o Gol Bolinha ali. Tem o Gol G3. E tem o Last Edition aqui. Muita gente filmando no dia de hoje aqui, né? Não é sempre que a gente tem oportunidade de encontrar todo esse acervo junto. E aqui já passamos para o Polo. Aqui. O Polo. Foi o primeiro carro mundial que a gente conseguiu montar aqui, né? Plataforma já mais avançada do que do Gol. Bem mais. Tá de Gol porque essa plataforma aqui do Polo que chegou em 2001, se eu não estiver enganado. Ele foi ter uma plataforma parecida só em 2008. E a do Polo ir evoluindo. Depois ele ganhou um facelift que juntou as elipses, né? E esse Polo aqui está originalíssimo. Originalíssimo. E tem ali 187 quilômetros rodados apenas. Esse aqui, se eu não estiver enganado, é um 1.6. É isso aí. Corzinha dourada. Carro lindo, né? Já está virando um clássico. É difícil você achar um inteiro na rua. Assim como a Paraty. Com este verde também muito característico. Aqui. Uma Paraty. Bolinha. 1.6 MI. Também faz parte aqui do acervo para contar um pouco da história da Volkswagen que faz 70 anos no ano que vem. Aqui o Golf VR6. Que esse carro na rua fica apaixonado. Eu sou um que vejo na rua. É foto, filho. Não tem essa não. Seis cilindros. 2.8. Com câmbio manual. Opa, desculpa. Bolinha de Golf ali, né? Outro clássico. Dessa geração do carro. Carro lindo. Carro lindo. Rodas de aro 17. Raridade absoluta aqui. Lindo. Aqui temos o Polo Sedan. Primeira variação da carroceria. Com a plataforma PQ25 aqui no Brasil. E aqui temos o Santanão. Essa aqui já está na segunda fase. Terceira fase, na verdade, né? Esse aqui é um dos últimos Santana. O Santana sofreu uma restrição em 1991 também. Depois ele foi recebendo algumas mudancinhas em grade, em farol, em para-choque, em lanterna traseira e junto com a Kombi fizeram, às vezes, de carros familiares que a Volkswagen oferecia. Isso até a chegada, obviamente, do Jetta, mais tarde também de Tiguan, agora de Taos, enfim. Mas, até a metade dos anos 2000, eram eles que reinavam. Muitos táxis, na verdade, tinham incentivo, né? Havia um incentivo, não há ainda hoje, mas naquela época a mais, você via muito táxi do Santanão. Aqui a Kombi Last Edition, quando ela fez 56 anos, ela saiu de produção, porque não comportaria airbags e ABS. Aqui também tem um exemplar, os característicos, os bancos azul e branco, por toda a Kombi, né? Acho que eu tô do lado errado, é melhor abrir a porta. Nesse lado não tem porta, na verdade. Aqui. Porta de correr. E aquele interior para nove passageiros, ou 32 crianças. Cortininha. Tudo muito legal. Essa aqui, Last Edition, foi feita com um motor 1.4 flex. Opa, não fechei. Bom, não vou ficar batendo também a porta do carro do acervo, né? Aqui, Kombi e picape. Fez muito carreto, o pessoal colocava a carroceria de madeira ali, né? Bacana também. Kombi Standard, também uma das últimas que saiu da linha de montagem. E aqui, a linha do Fox Space Cross, mais recente um pouco, né? Aqui, temos também o Fox Extreme, para você matar só, até apesar que esse aqui você encontra na rua fácil. E aqui, o Volkswagen Up, na versão Extreme, que saiu de linha há pouquíssimo tempo. Bom, de toda forma, em breve você vai ver um vídeo bem detalhado, opa, você vai ver um vídeo bem detalhado de todos esses carros que eu encontrei aqui no Museu Volkswagen, no acervo Volkswagen, que foi só para dar um gostinho para você. E vou contar a história dos principais modelos da marca, que faz 70 anos no ano que vem. Em maio do ano que vem, se eu não estiver enganado, ou em janeiro. Vou pesquisar e trago isso para você. Mas se você souber, já escreve aí nos comentários, tá bom? Então, dessa vez não tem bomba, eu vou continuar gravando aqui o Last Edition, para você conseguir ver esse vídeo, pelo menos, neste final de semana, ou na segunda-feira do dia do jogo da conta. Vamos ver. Me siga no Instagram, arrobajanacletes, por lá eu conto tudo, e conto também a cronologia e os vídeos que vão entrar dia após dia, tá bom? Até a próxima, fui!